Pedro, ali é agora devagar aí Oi, bandia, bandia Pedro, não beira aí, Pedro Oh Vai desgarrar, né? Tá vindo por aí, tá vindo por trás também Oba Tá vindo por ali, tá vindo por lá também Muito rápido Vai desgarrar o pessoal aí Ele é o cara que tá por último Onde é? É pra lá, ó Pra lá, pra lá Olha lá, vai desgarrar, pra lá, reto, reto, reto Pra cá Olha lá o pessoal lá em cima